Eu fiz Karatê quando eu era criança, eu participava de campeonatos, quando eu não ficava até o terceiro, eu perdia e ia pra casa sem nada. Só com sangue, suor e lágrimas. E aí apanhava do teu pai em casa. Não, o pai cagava por isso. Vou perder! O pai cagava até quando eu ganhava medalha em primeiro lugar. Parabéns. Luciano, tá bom. Parabéns. Por que o meu pai falava assim, por exemplo, meu pai, tá? Tem uma competição chamada F-Panha, alegre. Acho que todo mundo que acompanha futebol sabe disso. O F-Panha é o Sub-13, joga Inter, Grêmio, Flamenguinho, alegre, mas aí joga Independiente, River Plate, Boca Juniors, Santos, Flamengo. É uma competição grande, Sub-13. Lostoritos da Ticlana. Lostoritos da Ticlana. Suárez já jogou. Eu não sei se o Suá jogou, mas o Ronaldinho jogou, o Diego jogou. O Messi não jogou porque já tava no Barcelona. Cristiano Ronaldo, tava no Sporting. O Rodrigo Paulista. O Rick Helme jogou, o Tevez jogou, enfim. Gente muito da Inter e Grêmio, vários. Aí o seguinte, o treino do Flamengo era tarde, eu estudava à tarde. Aí o treinador do Flamengo falou, não, nós queremos contar contigo esse ano. A partir de outubro aí tu vai começar a treinar. Aí eu fui num treino de tarde, matei uma aula e aí o pai... Aí o cara veio conversar, olha, nós vamos pedir pro Luciano participar de algum treinamento, vai ter que faltar aula, pai. Não, vai faltar. Acabou com a carreira futebolística, do Luciano. Não vai faltar, eu fiquei puto. Fiquei puto. E aí... Seria o Gatuzo. Não, não, não rolou. Gatuzo do Internacional. Fiquei na aula, não treinei, não jogou. E tu não brigou com teu pai por causa disso. E nem passou de ano. Passou, aquilo ficou amargurado, chorei, não falei com o pai. Aquela coisa, tu passei de ano. Não adiantou nada. Passei de ano. Mais tarde, eu falei, pai, eu achei que essa história era linda e eu contei um dia, numa janta, assim. O pai sempre, lá em casa, sempre o foco foi em educação. Aí eu contei essa história. Aí que o pai não deixou treinar porque era pra eu estudar. E o pai, assim, não, não, não. Não foi pra ti. Não cheirar dinheiro. Não foi pra ti. Isso dá. Tu ia foder com o Flamenguinho, tu não jogava nada. É a lista, né? Torcedor, tu ia foder com o Flamenguinho. Eu não joguei por causa do time da cidade. Nem com a cabeça serena na frente. Tipo assim, não é? Tô cagando pra vocês da onda. Fiz jornalismo, caguei tudo. Depois eu tinha feito medicina. Então tem que ter foco. Esse é o pai focado. Pai focado. No coletivo, no time da cidade. Não jogava nada. E é verdade dele. Não jogava nada. Não, tu jogava bem, sim. Foi campeão várias vezes. Não, mas não pra jogar o IFPAN, né? O IFPAN era campo? Não, não pra ser jogador. A outra história que eu tenho boa, nunca contei a história no ar pra vocês. Bah, mentira. Olha só, vocês vão ouvir uma história inédita também. Tu foi comer um X. Só um pouquinho. Tu foi comer um X no Speed. E aí tu tava vendo e tu saiu um ratinho por cima do Span. Vou contar uma história inédita. O esqueleto. Neste mesmo ano que tinha... O esqueleto chegou no bar. Não rolou IFPAN. Não rolou IFPAN. E aí eu com 14, 15 anos comecei a jogar num timezinho de VARZ, né, Alegreti? Tinha um timezinho de VARZ. Munho de vento. De gurizadinha. De gurizadinha, assim, sabe? Aí o seguinte. Cheguei num time lá que tinha uns gris que jogavam bola pra caralho. O treinador viu jogar... Entrei no segundo tempo e jogou... Pô, melhorou meio que não. Volantezinho número 8, participativo. Lá e cá. Boxe to boxe. Fuder no Zinho. Joguei um... Aí no outro time já fui titular. Já virei cobrador de bola parada. No campo. Joguei no campo, né? Aí uma vitória, duas vitórias, não sei o quê. E o treino era no final da tarde, horário de verão, assim. E aí nós voltávamos. Passava por um mato, assim, e voltava. Aí daqui a pouco o senhor falou, chegou assim, ó. Seguinte. Consegui um teste pra ti. Atlético Paranaense. Bah... Aí eu... Porra! Sério? Não, vamos pegar um ônibus aí. 93. Teste pra ti. Nós vamos pro Atlético Paranaense. Cara, eu comecei a sonhar com a carreira de futebol. Sério? Comecei a sonhar. Você tornou uma possibilidade. Eu fiquei assim, cara. E não era o Atlético Paranaense ainda grande, horário. Como se fosse a Ponte Preta. Não, mas ele tava nos jogos de videogame nessa época aí. Aí o seguinte. Aí eu peguei e falei pro amigo meu. Cara, tu não vai acreditar. O treinador tal. Não posso falar o nome dele. Faz conto que o nome dele é Pedro Ismanioto. Roger Machado. O Pedro Ismanioto. Julinho, caba. Tu não vai acreditar. O Pedro Ismanioto vai me levar pro Atlético Paranaense pra fazer um teste lá. E aí o meu amigo falou assim. Qual? O Pedro Ismanioto? Assim? Tá louco, cara? Putão. Quer que tu coma ele? Tu vai ficar com a boca igual a do passarinho do Atlético Paranaense. Do Paranaclube. Vai te levar nessa viagem e vai dar em cima de ti. Vai ter que só fofar ele. Furacão virou passarinho do Paraná. Aí acabou a minha carreira. Porque um ano antes o meu pai me tirou do FI. E um ano depois os treinadores saíram. Tu não vai da bunda, Luciano. A minha mãe não me deixou fazer um corujão uma vez numa Lan House pelo mesmo motivo. Meu, você não sabe o quão comum é isso aí. O cara da Lan House passava a pista no pessoal. Tu não sabe ou não? Não, no futebol. Cara, agora virou uma coisa séria. É só eu e ele. Virou crime na nossa época lá. Isso aí era comum. O cara que aparecia de chuteira novinha da Nike. Sim, sim. Acabou. Eu tinha um colega meu no Santa Doroteca. Era assim, cara. Ele aparecia. Ele falava pra todo mundo. Ah, eu vou fazer isso aí. Eu te dou um tênis. Eu te dou uma bermuda, eu te dou não sei o que. Um outro belo dia apareceu um magrão lá de roupa nova, inteira de roupa nova. De nicoboco. Todo novo. Todo novo. Roupa nova inteira. Carteira da perulim. Ficou igual o Lucas Cabral. Sempre tem roupa nova, hein? Isso é uma coisa sem elogiar. Ele nunca repete roupa. Vizera pro lado de cabeça pra baixo, assim. E aí nós... Ah, vamos... Ele foi lá e bateu no cara. Era isso que os caras do interior faziam. Mas geralmente era pra socar ele. Sim, eles queriam... Ah, mas que coisa absurda. Falando dos crimes. Cara, desculpa. A vida é real, isso acontecia. É, a vida é real. Ou acontece ainda e nós não sabíamos. Mas essa é a vida. Banoff também acontece. Essa é a vida. Essa é a vida. Tortas. Essa história da Trástico Paranense, vocês não sabiam, né? Banoff. Não sabia. Falando. Não sabia, né? Tá focando uma brigadinha, não sabia. Não, dos Trástico Paranense, vocês não sabiam. Que tem as cores do Flamengo. Veja só. Rubro negro. Rubro de vermelho, negro de preto. Rubro negro.